No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos atualizar aí vocês sobre a situação do Abubakar, né? Que eu trouxe aí a informação ontem, que ele se lesionou e agora a gente vai falar sobre como está o caso do Abubakar com o Grêmio, com o Corinthians e a situação dele, se ele está apto a jogar ou não. Antes de mais nada, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, vai lá e garante a tua camisa do Imortal ou a camisa de qualquer outro clube do Brasil e do mundo, está rolando uma promoção, se tu colocar três camisas no carrinho de compras, tu vai pagar apenas duas e levar a terceira de graça, é só colocar o cupom COMPRE2LEVE3, é de barbada. Tu vai levar o manto tricolor, pode levar qualquer camisa, botou três, duas tu vai pagar e a terceira é de graça e o frete é grátis para todo o Brasil. Vai lá então, link na descrição e comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela. Galera, vamos lá, vamos atualizar vocês sobre Abubakar. Abubakar, foi confirmado uma lesão no jogador que a princípio impossibilitaria dele jogar a copa das nações africanas, porém, hoje saiu a informação, depois dos exames que foram feitos nele, que ele vai ficar de fora apenas da primeira partida. Se eu não me engano, eu acho que era hoje, se eu não me engano, ou amanhã, deixa eu trazer aqui para vocês, Camarões, Camarões e Guiné, é segunda-feira. Segunda-feira seria a primeira partida e ele vai ficar de fora somente desta, que depois já estará, então, novamente apto a jogar pela seleção. Com isso, então, segue tudo igual, ainda a proposta do Grêmio segue em pauta, aguardando uma resposta, ainda se aguarda uma resposta do staff do jogador, juntamente ao seu cliente, né, do staff e o seu jogador, que é o Abubakar. E o Corinthians não está mais no negócio, ele desistiu de dar qualquer dinheiro pelo Abubakar, porque está vendo que o salário dele é muito alto e o Corinthians não estaria disposto a pagar o valor que estão pedindo pelo Abubakar, então, pretende estar em outro negócio. Inclusive, o Corinthians, que está vendo até a possibilidade de repatriar Roger Guedes. Com isso, Abubakar, então, ficaria totalmente disposto para o Grêmio. E o Grêmio está com essa proposta na mesa, aguardando a resposta do Abubakar com seu staff, e aí só deve agora aguardar. O jogador está apto, não está lesionado. Na verdade, tem uma lesão, mas que ele já vai se recuperar. E depois desse... Só vai ficar de fora dessa primeira partida das Copas das Nações Africanas, e depois já estará apto novamente a jogar e poderá vir também para o Grêmio depois. E vamos ver o que o jogador vai decidir sobre jogar no Grêmio ou aguardar uma proposta melhor da Premier League. Beleza? Curizada, deixa o like, te inscreve no canal, é muito importante. Vamos que vamos, rumo aos 300 mil inscritos. Será que a gente consegue chegar nesse ano? Eu acho que dá, hein? Então, bora lá, se inscrevendo, deixando o like. Tamo junto, abraço. Valeu, falou. Fui!